A campanha da fraternidade desse ano traz como tema o tráfico de pessoas. Durante o dia de hoje, entidades ligadas à educação estão debatendo sobre o problema que atinge todo mundo, principalmente a América Latina e o Caribe. O encontro reuniu 12 escolas católicas da zona norte de Porto Alegre. Diretores, pedagogos e professores debateram o tráfico de pessoas. A meta é sensibilizar as instituições da existência do problema e suas causas. Uma causa principal é um pouco da ilusão do benefício grande, através de possibilidades de ganho fácil. Então, os chamados aliciadores, eles vêm e propõem uma oferta de trabalho, oferta de uma vida melhor. No Brasil, o número de pessoas aliciadas no tráfico humano é expressivo. São 241 rotas. O número de brasileiras traficadas para o exterior, que chega a casa entre os 15 e 18 mil, de mulheres traficadas para o exterior. O número do trabalho escravo, que são mais de 30 mil trabalhadores escravos em situação de escravidão na zona rural do país. E o tráfico para o trabalho escravo urbano, infelizmente, não tem misturado, mas as ONGs falam que ele extrapola também os 20 mil. Segundo pesquisadores, o tráfico humano é um mecanismo de comércio e crime que acontece perto e longe de todos nós. E se tratando de um ano de Copa do Mundo no Brasil, este assunto vem mais à tona ainda. Nós temos dados das ONGs, das Copas anteriores, da África do Sul e da Alemanha, em que o índice de exploração, violação de direito e também de tráfico de pessoas aumentou muito nessas Copas. E as estatísticas, com o passar dos anos, acompanham a sequência de toda uma história. Negros, mulheres e crianças são ainda os grandes entes que são mais explorados em uma sociedade como a nossa. O litoral representa uma oportunidade de renda para muita gente durante o verão. É o que fazem dezenas de vendedores ambulantes que vão trabalhar nas praias gaúchas nesta época do ano. No entanto, os lojistas reclamam da concorrência em diferentes condições. Enquanto alguns aproveitam o verão para tirar férias, outros esperam lucrar com a invasão de milhares de veranistas às praias do litoral gaúcho. Os vendedores ambulantes, com diferentes sotaques, saem em busca de compradores. E tem produto para todos os gostos. Dona Divina e Seu João, vindos de Goiás, trabalham há 39 anos em Capão da Canoa. É da venda de vestidos de praia que tiram o sustento da família. A vontade é a gente ter que ter garra, muita coragem para andar no sol quente. E em frente, eu acho melhor assim, bolando, porque é uma loja. Por quê? Porque a gente vende mais, é melhor. Quando a gente trabalha na rua, a gente cansa bastante, tem um carrinho pesado, areia muito pesada, muito calor. Então a gente vem para cá para poder ajudar alguma coisinha, que a gente tem já cinco netos, tem um desneto. Então a gente preocupa com isso. Com o desconto de aluguel, luz, água e alimentação e mais o licenciamento obrigatório para trabalhar como ambulante, o lucro é pequeno. O que garante a aposta da família em trabalhar na praia é a compra garantida da mercadoria pela clientela já fiel. Aqui na praia quase todo mundo é conhecido, meu mais dele, já tem muitos anos que nós trabalham aqui. Eu sigo esperando a espaçada para comprar. Geraldo é outro vendedor ambulante. Há 11 anos, a casa dele e da família é em Capão da Canoa. Foi com o pai que aprendeu o ofício. Vim andando, vendendo, vendendo, pronto. Aí conheci aqui, gostei daqui, aqui eu vou morar para o resto da vida. E tu vende o ano todo? O ano todo. Sempre o mesmo produto? O mesmo produto. De onde que tu viesse? Na Paraíba. São Bento da Paraíba, cidade da rede. Cada rede é vendida aqui a R$ 180,00, mas mais da metade deste valor fica com o empregador. O imposto pago para a prefeitura também é alto, mais de R$ 700,00 para trabalhar 60 dias. Mesmo assim, Geraldo acredita que com bom humor e sorte é mais fácil enfrentar a rotina. Mas por que será que os veranistas preferem comprar estes produtos? Os ambulantes não têm impostos para pagar, né? E as lojas, o imposto é muito caro, né? Aí o produto fica mais barato? Fica, fica mais barato. São mais bonitos, têm mais opções e são menos caros também, né? Tem grande proveito, tem qualidade? Tem qualidade, tem qualidade. Eu já tinha comprado um há anos atrás, que está na minha cama até agora, durante o inverno. Quem se queixa dos ambulantes são os comerciantes que têm lojas físicas. Aí o comerciante sente a concorrência desses ambulantes com preços menores, né? E vendendo na beira da praia lá, aí o comerciante pagando os seus impostos, esperando na loja que o tempo, infelizmente, que o tempo chova para que ele venha na loja durante o dia ou então durante a noite. Nós ouvimos aí quase que diariamente as queixas dos comerciantes quanto a essa concorrência desleal. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus